Vocês assistiram a entrevista dele? Ah, que coisa maravilhosa, não é, irmão? Ele é demais, é o último romântico, entendeu? É uma entrevista de 40 minutos, cara. Assisti duas vezes a entrevista do cara. Depois assisti uma terceira com o Casimiro reagindo. É maravilhoso. É muito bom. Mas é o quê? Agora ele foi convidado pra ser deputado, vocês viram? Aqui é o caminho natural aqui no Brasil, né? Eu venho do nada, fica famoso, vira deputado. Se ele ganhar, ele vai botar o Mamãe Falei no gabinete? Porque imagina o churrasco desse gabinete. Porque se tem uma coisa que esse mendigo conhece, é pobre e fácil. O Mamãe Falei, vai brilhar demais nesse gabinete, cara. Ai, ai. Olha os caras aplaudindo erradão.